Esse é um excelente fone sem fio para quem curte praticar esporte. Ele suporta exercícios intensos, muito confortáveis e não cai dos ouvidos. Resiste ao suor e chuva para você não se preocupar. Antes de ligar, precisa remover os adesivos de proteção colados atrás de cada fone. Depois, basta carregar eles. Após carregar, você remove os fones da base para ligar ou segure o botão touch dele por 3 segundos que irão ligar. Pegue seu celular Android ou iPhone. Ligue o Bluetooth. Procure pelo nome K796 e conecte.